Música Ademir Demarque é poeta, escritor, editor e pesquisador. Formado em Letras, com mestrado e doutorado em Literatura, trabalhou em editoras, revistas e lançou cerca de 10 livros. Morador de Santos, rodou o Brasil e o Mundo na divulgação e na promoção da literatura. Ademir Demarque é o convidado de hoje do Cultura e Saber. Música Ademir, vamos falar, fazer do fim para o começo, né? Ou do livro mais recente que você tem para o início, porque são muitos livros. Quantas obras você tem no total? Cerca de 20 livros. E aí tem as revistas que editei, os livros que eu publiquei, talvez cheguei em 50. 50. E quantos anos escrevem? Ah, já há mais de 40 anos, 45 anos aproximadamente. Eu comecei a publicar já com cerca de 17 anos. livros, eram livros experimentais, né? Então, não resistiram ao tempo. Eu publiquei três nessa época e apenas um que eu achei, assim, melhor, que eu reescrevi e depois reuni ele numa antologia da qual vamos falar depois. Então, mas foi um, na juventude, né? Foi um período, assim, de interesse por uma forma de expressão, né? Que eu buscava na arte e me encontrei na literatura. Eu gostava de artes plásticas, de música, mas o caminho que eu acabei achando mais potente para o meu trabalho foi a literatura e eu estou nisso até hoje, né? Resistindo, sempre fazendo muitas apresentações públicas, publicando livros, revistas, editando outros escritores, né? Nos projetos que eu faço. Então, é um trabalho, assim, digamos, que eu passo muito tempo na biblioteca lendo, né? É um trabalho de reflexão e que se encontra com os leitores e com os escritores quando eu saio da biblioteca para lê-los em público ou para publicá-los e fazer outras formas de apresentação, né? E, inclusive, eu já tenho até uma grande entrevista que eu dei, está na internet, no YouTube, sobre a função da biblioteca, né? Eu tenho mais de 10 mil livros na minha biblioteca, então eu praticamente vivo dentro dela, é um lugar, assim, que me leva para viajar e, às vezes, eu tenho a resistência de sair, né? E aí eu saio através dos poemas que eu escrevo, dos livros, contos, ficções, né? E, então, é um trabalho de retiro, quase, às vezes, porque a leitura requer uma forma de silêncio, né? De reflexão e que pode se potencializar através da troca de ideias com as pessoas. É muito do que eu leio e coloco para circular, porque eu não gosto muito de reter livros, porque eu entendo que os livros precisam encontrar novos leitores, então, às vezes, eu levo caixas de livros aqui para um projeto, na nossa cidade, Leia Santos, para que os livros sejam distribuídos gratuitamente para outras pessoas. E, então, faço isso também com os livros que eu publico, distribuo muitos deles, né? Nunca tive uma preocupação, assim, de ser aquele escritor que coloca os livros na livraria para tentar se colocar no mercado como um vendedor de livros, né? Isso porque eu tenho também uma compreensão social do papel de escritor no Brasil, que nasce do fato de que o país tem mais de 110 milhões de pessoas, mas é formado essencialmente por pessoas sem alfabetização, ou uma capacidade de leitura que permita a compreensão de livros mais complexos. Há um imenso número de leitores funcionais, analfabetos funcionais, digo, que não têm acesso a esse universo, né? Então, o trabalho de formação, de educação, é constante, né? Tanto por parte dos governos, que têm que investir na educação para formar pessoas, para integrarem elas na sociedade, e o papel de escritor acaba sendo esse também, né? De não ficar preso numa fantasia de que vai publicar um livro e esse livro vai ser vendido, distribuído. Então, no Brasil, nessas circunstâncias que vivemos, o escritor tem muito que sair dessa fantasia e distribuir seus livros, né? Buscar meios de publicação que alcancem essa democratização, distribuição. Então, nesse sentido, o país tem sido até muito favorável com a criação de muitos prêmios de incentivo, nunca suficientes, eu diria, porque há um potencial de criatividade muito grande na juventude e, então, com a Lei Aldir Blanc, que foi recentemente criada, isso aumentou a quantidade de recursos e vai, nos próximos anos, haver um grande investimento nos setores de cultura. Então, acho que isso vai ajudar a reverter essa miséria, né? cultural, que impede que muitas pessoas tenham acesso à leitura, à própria criação, na criatividade, porque todos os brasileiros são pessoas muito criativas, né? Para viver nas circunstâncias de dificuldade em que eles vivem. Então, eu penso isso, que o papel do escritor também é o de encontrar essas pessoas e tentar ajudar a superar essas dificuldades. Bom, e daí a gente fala de mais de 40 anos de trabalho, mais de 40 anos escrevendo, que culminou, inclusive, nesse material. Ontologia Impessoal. Exatamente. Esse livro eu publiquei após ganhar um prêmio do Governo do Estado de São Paulo por realizações. O Governo abriu um edital, eu escrevi a minha biografia, tudo que eu fiz de publicações de livros, revistas e as apresentações públicas, muitas, essencialmente, aqui na Baixada Santista, onde eu sou muito atuante. E aí fui premiado, então, pois é uma seleção que se faz, né? Com base no histórico das pessoas. E aí, como contrapartida, eu pensei nesse livro. E aí, uma forma de retorno às pessoas que me leram foi de pensar o livro como uma antologia composta por escolhas das pessoas. Então, eu fiz um levantamento de textos meus, poéticos, que foram republicados espontaneamente por outras pessoas, na internet, em revistas, ou traduzidos em outras línguas, porque eu tenho poemas também que foram publicados na Argentina, no Peru, no Paraguai, no México, no Chile, na Inglaterra. Então, eu... E todas por escolhas desses críticos, tradutores, leitores. Então, eu compus esse livro, essa antologia, impessoal, por isso que é impessoal e não pessoal, que a minha escolha talvez fosse outra, mas eu fiz uma antologia, então, como uma homenagem a esses leitores, e eu listei todos eles no final do livro, e ordenei os poemas de forma alfabética, misturando eles de forma diferente que eles saíram em livro. Então, foi uma experiência de reflexão para mim também, além de pensar o que eu tenho feito, por outro aspecto, a partir de como as pessoas... Olha, o que interessou as pessoas nesses 40 anos? O que mais interessou as pessoas nesses 40 anos? Olha, me parece assim que as pessoas gostam muito de poemas com senso de humor, que é muito marcante no que eu faço, porque os poemas são muito críticos, e os poemas mais curtos, que geralmente tem três linhas, são diretos, vão ao ponto, sem muita dificuldade de reflexão. Então, claro, os críticos, tradutores mais experientes, acabam indo para outros tipos de textos, mais longos, mas, no geral, me parece que as pessoas se encantam com poemas mais curtos, porque eles falam mais rapidamente ao entendimento, ao modo de ver das pessoas. Deixa eu ver se eu encontro algum rapidamente aqui. Por exemplo, este. Na alcova, fecham-se as janelas, abrem-se os espelhos. e o outro. Nada no ar, além do sol, que muda as sombras de lugar. Então, esses são exemplos. Eu tenho vários livros que exploram esse tipo de linguagem. Uma mais filosófica, como este, por exemplo, És humano quando sangras. Ilustrando, assim, uma situação de que o ser humano é, na sociedade que vivemos, muito baseada no consumo. O ser humano se distancia dos seus sentimentos, do que ele realmente é. Então, por isso, um poema reflexivo como esse, És humano quando sangras, quando sente uma dor e perde o anestesiamento. Enfim, é um livro que saiu com mais de 300 poemas, Então, foi uma surpresa para mim também, nesse levantamento, constatar a repercussão do trabalho. Então, é isso. E até a repercussão bem pelos prêmios também, que você ganhou. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas vamos falar agora, por exemplo, desse, Cemitério da Filosofia. Então, Preceitos da Dúvida. O que tem, então, nesse livro aqui? Esse título, eu faço uma brincadeira, tem um duplo sentido. A brincadeira é porque, aqui em Santos, nós temos um cemitério que se chama Cemitério da Filosofia. O sentido original, eu sempre me indaguei, por que esse cemitério se chama Cemitério da Filosofia? Porque, como leitor crítico e interessado em filosofia, eu sempre me encantei com a ideia de que a filosofia estivesse condenada. Por isso, o cemitério da filosofia. Mas, a realidade sempre é mais simples. Então, na verdade, o cemitério aqui em Santos nasceu do fato de que havia uma chácara ali que se chamava Chácara da Filosofia. Eu não conseguia alcançar o sentido de por que a chácara se chamava da filosofia. Mas, depois, foi construído o cemitério e o cemitério passou a se chamar Cemitério da Filosofia. E aí, então, eu faço essa menção no livro, claro, porque fez parte do processo de escrita. Mas, o que acaba me interessando mesmo depois é justamente pensar filosoficamente a partir da poesia. E esse é um livro que é feito de poemas que são muito sintéticos, não é? E objetivos, por exemplo, chora ante o cadáver da mercadoria amada. Então, parece tétrico, mas é porque ele está dentro do campo da filosofia de pensar existencialmente a vida, não é? Então, fala-se muito de morte e da condição humana. Por exemplo, outro, quero sempre menos. É uma simples frase, mas por trás dela pode-se ter toda uma reflexão quando se coloca para uma pessoa que está vivendo em uma sociedade de consumo em que todos querem mais. Então, pensando assim, pensa-se em uma busca da simplicidade para se encontrar um sentido para a vida de felicidade, que não há necessidade de se consumir para se ter um sentido de felicidade e de colocação na sociedade. Inclusive, esses poemas foram criados também para chamar a atenção das pessoas até quando se fala da morte, que é o caso desse, em alguns poemas se fala sobre isso. Também é para chamar a pessoa para pensar para... Porque a filosofia é isso, o pensamento humano, analisar ali os relacionamentos. É um convite para pensar? Certamente, porque quando eu escrevo eu passo por esse processo de reflexão, de pensamento e de buscar uma síntese para essa conclusão. E aí, quando o livro vai para o leitor, o leitor vai ter a experiência de pensar por que foi que eu escrevi isso. Certamente, ele pode ter outras respostas, porque cada pessoa é diferente uma da outra, então, não necessariamente a gente concorda com as coisas que a gente lê. Eu, por exemplo, sou um leitor muito crítico, eu sempre brinco que eu sou um leitor que faço uma leitura a contrapelo, então, eu estou sempre lendo contra o que o autor está me dizendo, mas porque é mais para me obrigar a pensar, porque eu nunca leio um livro a favor da história, do que está sendo narrado, eu estou sempre pensando por que ele está dizendo aquilo, quais os significados, os sentidos que estão por trás, por que a escolha de determinadas palavras, porque todo texto é ideológico, ele tem um sentido, tanto que pode vir do autor como da sociedade, do momento histórico em que ele está inserido. Um outro que é muito curto também, três palavras, acumular é perder, que tem a ver também com aquele que falamos há pouco, que a gente vive na sociedade em que ao mesmo tempo que se fala muito em gastar, se estimula muito o consumo, estimula-se também a acumulação, então, quando eu escrevo esse poema, eu penso que a acumulação é uma perda, uma forma de gasto em vão que se acumula para nada e deixa-se de viver, então, é isso. Tem agora, você comentou que muitas das suas poesias trazem ali um contexto, estão em um momento histórico, refletem em algo que está acontecendo e a gente tem, inclusive, essa trilogia, nós temos três livros aqui que acabam contando um pouquinho também de uma época histórica, política, mas ela é passada por meio da poesia. Isso até me remete um pouco ao que a gente viveu, o que o Brasil viveu na ditadura, que usava a arte muitas vezes como uma expressão, mas que não se deixava muito claro, até por conta de toda a fiscalização que tinha na época, a ditadura, enfim, mas a arte, ela vem para isso também, para trazer questões que muitas vezes não se, ou não se fala, não se consegue falar. Sim, com certeza, como eu disse, eu vivo praticamente na biblioteca, então eu leio muito autores do passado, de dezenas, centenas de anos antes, e aí o meu grande desafio também é não perder o senso histórico de que eu estou vivendo num momento que é intenso, que é o momento em que estamos pisando na terra, então não é só o passado que me encanta, então eu tenho essa percepção de que é preciso refletir sobre isso que está acontecendo agora, e nesse sentido então, uma parte da minha obra, da poesia que eu escrevo, ela está muito vinculada com esse tempo histórico, e sempre pensando criticamente, às vezes ironicamente, o que está acontecendo, observando o cenário político, cultural, artístico, e às vezes observando como as pessoas cometem erros, como as pessoas são ridículas ao se exporem publicamente, e no meio político isso é muito comum, os agentes políticos têm uma responsabilidade com a sociedade, de representar a sociedade, e a gente tem visto muita distorção do que seja o sentimento público, da responsabilidade pública por parte de um agente, então, quando eu escrevo também muitos poemas, eu sou como um cidadão, o poema acaba sendo uma espécie de voto também, na medida em que ele faz escolhas, ele faz crítica, e pensa sobre sobre isso que está acontecendo, então, eu acabei fazendo uma trilogia, que começou mais ou menos na queda da Dilma, quando ela foi caçada, e depois, já na época, eu percebia que aquilo ali foi uma armação, como se comprovou depois, hoje é público que o que aconteceu, houve um processo eleitoral, e os que perderam a eleição não ficaram satisfeitos em perder, e em vez de esperarem o próximo pleito para disputar a eleição novamente, eles resolveram armar a derrubada da presidenta, a primeira presidenta da história do Brasil, e então começa a ler esse primeiro livro, Gambiarra, uma pinguela para o futuro do pretérito, e eu dei esse título intrigante, porque gambiarra, gambiarra é uma expressão muito forte na cultura brasileira que tem o sentido de improvisação, e uma ponte para o futuro do pretérito, porque foi uma resposta a uma afirmação do Fernando Henrique Cardoso que disse que o Temer, ao substituir a Dilma, era uma ponte para o futuro, e então eu julguei aqueles fatos históricos e políticos como uma gambiarra, porque foi um golpe e não uma eleição, para a colocação do Temer lá, e não foi uma ponte para o futuro, foi uma fonte para o futuro do pretérito, por isso uma gambiarra, tanto é que qual foi o desdobramento histórico que tivemos depois? Tivemos Lava Jato, tivemos uma série de armações de prisão do Lula para impedi-lo de participar das eleições, que exultou na sua volta depois, por causa da maneira como o processo histórico foi se realizando, cheio de falhas e de interesses de políticos que não estavam satisfeitos com o resultado eleitoral. Então, os livros acabaram refletindo-se período histórico e passaram pelo período da pandemia também, que foi um período de isolamento e de observação de como as pessoas se comportavam na pandemia. Usando mal a máscara ou não usando. Enfim. Eu queria até destacar alguns, porque se fala em um momento histórico político, mas utilizando aqui a poesia. Então, Roma em chamas, em meio à fumaça, uma voz ecoa, não renuncio, não renunciarei. Aí tem um outro aqui, mesmo, próximo, apenas uma relação institucional. Então, são poemas que, para quem entende um pouquinho ou lembra um pouquinho da história, já entende o que esse poema quer dizer. Então, daí nós temos essa triologia aqui que fala de questões políticas. Daí, de repente, a gente vem aqui para um Babel. O que o Babel fala para a gente? A Babel é uma revista de poesia, de tradução e de crítica que eu criei com mais alguns amigos, porque entendíamos que precisávamos criar um espaço de reflexão e de interação com outros escritores. Então, no ano de 2000, começamos a publicar essa revista. ela teve nove edições em formato livro e depois eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura em um edital nacional. Em primeiro lugar, um projeto para fazer um mapeamento da poesia contemporânea no Brasil por temas, pensando, selecionando poemas sobre como os poetas veem o país que eles vivem, como eles veem o local em que eles moram, como eles veem a questão das fronteiras, como eles veem os índios. Enfim, ele escolhe temas que nortearam a escolha dos textos e dos poetas. Esse foi um projeto de ambientação nacional que permitiu publicar poemas de todas as regiões do país, com uma curadoria de escritores de todos os locais, de todas as regiões do país. E a revista, então, foi distribuída em pontos de cultura nacionalmente, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, enfim, foi um trabalho muito criterioso e que resultou em grande repercussão. Era interessante as pessoas dizerem para a gente que estava encontrando a revista lá em Manaus, por exemplo, ou em outros lugares que a gente não esperava alcançar. Então, a revista teve uma presença muito grande no meio intelectual. a primeira edição saiu já com poemas do Milton Atum, que praticamente não é conhecido como poeta, porque o Milton sempre publicou romances. E nós, então, já no primeiro número da revista, descobrimos uns poemas dele sobre a Amazônia e publicamos cerca de 12 poemas. É um conjunto que ele nunca republicou, mas que nós reunimos na primeira edição. Então, a revista teve esse papel de descoberta, de pesquisa, de tradução de autores, de diversas línguas e épocas, gregos, japoneses. Então, sempre encontramos esse desafio pela frente e buscamos ultrapassá-lo, trazendo para o entendimento da nossa língua. a revista teve esse papel. Por isso, o título Babel. Babel no sentido de que há uma multiplicidade de vozes, tanto de línguas, linguagens, como de pessoas. Então, quando a gente pensa o espaço que a gente está lidando, é esse espaço babélico, de multiplicidade de vozes interagindo, falando ao mesmo tempo, muitas vezes sem entender umas as outras. E isso é uma constante. Agora, semana passada, fui convidado a participar do Dia Mundial da Poesia, que é organizado por um poeta em Washington, nos Estados Unidos. e durante 24 horas poetas do mundo todo ficam lendo poemas pela internet, sendo colocados no ar. Então, aqui no Brasil foram dois grupos, eu e um outro poeta aqui, o Manuel Herzog, organizamos seis poetas aqui do Brasil para ler. Passamos meia hora lendo os nossos poemas. Mas foi uma experiência muito interessante e que ilustra isso da Babel, porque num dado momento víamos uma poeta lá na Islândia dentro de uma lagoa cercada de gelo dentro da água lendo o poema. E depois passava-se para uns índios do México lendo uma língua que só encantava a gente pela sonoridade, porque não entendíamos o sentido. Então, às vezes, a poesia é muito isso, essa experiência de multiplicidade de linguagens que são próprias dos seres humanos que habitam o planeta e que estão falando, falando, falando coisas que nem sempre entendemos. Então, às vezes, os escritores, os poetas têm essa preocupação de tentar traduzir isso, traduzir tanto os textos desses outros poetas como traduzir nos seus próprios textos essas reflexões, esses sentimentos, essas impressões que vão tomando conta dos seres humanos no momento em que vivemos. e por que a revista tomou esse formato de livro? Porque eu sempre fui muito crítico à ideia de fazer uma revista pela internet, porque eu julgo a internet muito curta no tempo, as coisas desaparecem muito rapidamente. Então, eu sempre preferi o livro, porque o livro tem uma vida muito mais longa. Eu diria até que foi uma das maiores invenções do ser humano. E o livro existe desde muito tempo, desde quando um artista começou a escrever numa caverna na Idade Média ou mais antigamente, estão lá os escritos preservados. E aí, depois, isso passou para pergaminhos, papiros e chegou a ser esse formato que conhecemos hoje, que é o formato de maior sucesso. Tanto é que os e-books, ainda que existam e convivam, nunca vão superar o livro como um meio de expressão de ideias, porque o livro é imbatível. Então, eu sempre preferi a revista no formato livro, porque eu acho que é um formato que para em pé e que é mais fácil de se ler. A revista, então, você pode ler como se fosse um livro. E até dá para perceber nessa revista que ele tem todos os poemas, no mínimo, em duas versões aqui, nesse aqui em inglês. Por que tem essas versões? Exato, porque a gente sempre teve essa preocupação de publicar o texto original junto com a tradução, de forma a permitir que as pessoas que venham a ler possam comparar a experiência de leitura e de tradução. E acontece muito também que a pessoa que lê fica insatisfeita com aquela tradução e faz outra. Então, há textos que têm várias versões. Por exemplo, peguemos um livro que se fala muito, é muito difícil de ler o Ulisses do escritor irlandês James Joyce. No Brasil, ele já tem três versões. Estamos indo para a quarta. Há um grupo no sul que está fazendo uma quarta versão. E sempre uma diferente da outra. Porque o modo como as pessoas lidam com a sua língua é diferente. Porque a língua é uma forma de sentir, de pensar o mundo. Então, cada pessoa vai ter uma forma de se expressar. O mundo de palavras que habita cada pessoa é diferente de outra. Então, cada pessoa vai se expressar de um modo que vai ser diferente da outra. Então, na literatura isso acontece muito. Aí a gente coloca o poema original porque, às vezes, há casos de termos publicado em grego. Então, aí é lindo de se olhar. Não necessariamente a gente vai compreender. Mas quem conhece a língua grega e se teve o esforço de traduzir, permite que um outro leitor olhe para os dois textos e tenha a sensação de não apenas ler em português, mas também de olhar como é na outra língua. E há, no caso, há um outro fator que não aparece que é de ouvir a língua. Então, ouvida é ainda mais diferente. E é uma pena que, às vezes, não conseguimos isso de colocar na revista. Há casos de editores que conseguem fazer em CD e aí já é uma outra forma de edição. Nós não chegamos a fazer isso, mas também ouvir um poeta falando numa outra língua é também muito encantador. E aí, acompanhando com a tradução. Esse material que foi premiado? A revista teve seis edições em formato livro, depois ganhei um prêmio do Governo do Estado de São Paulo através do PROAC e mais três edições foram feitas da revista em formato livro. E aí, no Ministério da Cultura, o prêmio proporcionou uma edição de seis edições. Eu não trouxe nenhuma delas, elas estão disponíveis na internet. Basta procurar a Babel Poética que as pessoas chegam a essa pesquisa de como os poetas veem o lugar que eles vivem, o país, enfim, esses temas que eu falei no começo. Então, só que a Babel Poética foi feita no formato revista mesmo, de foliar diferente do livro. mas eu fiz porque era um formato exigido pelo Ministério da Cultura. Foram quatro revistas naquele momento que foram premiadas e junto com a Babel foram publicadas uma de arte, uma de discussão de espaço público e cidadania e uma sobre índios. E as revistas foram distribuídas então nos pontos de cultura. Mas eu, como disse, prefiro o formato livro, porque é um formato mais inflexível. A revista comum é mais perecível, eu penso. Então, nesse formato livro, ela dura mais e é mais respeitada também, porque ela é como um livro. Enfim. Vamos falar agora um pouquinho desse outro livro, Pirão de Sereia. O que é esse aqui? Sim, esse é um livro importante para mim, porque também é resultado de um prêmio que eu ganhei aqui em Santos, desta vez da Prefeitura, um prêmio de publicação. E aí, nesse momento, como eu tinha muitos livros na gaveta, então, eu resolvi fazer uma antologia. E reuni, então, que seriam praticamente 17 livros. alguns, depois que tiveram reedição, o caso dos mortos na sala de jantar saiu aí já ampliado. Então, foi uma reunião muito interessante para mim, porque eu fiz, juntei tudo que eu havia publicado, desde que eu comecei a escrever até essa época aí, 2000 e pouco, 2012, acredito. Então, há uma mistura de textos, são muito diferentes uns dos outros, porque eles são de épocas distintas e são de gêneros diferentes, então, e há também, como foi um prêmio local, o primeiro conjunto de textos são relacionados ao local que vivemos, Santos, a Baixada Santista. Por isso, o título também Pirão de Sereia, porque o meu trabalho também tem muito esse pé na areia aqui, de estar refletindo sobre o espaço em que eu vivo. Então, esse título de trazer a sereia para o livro. Ao mesmo tempo, a sereia é uma forma de musa dos poetas, de ouvir o canto da sereia, que foi um desafio para o Ulisses, talvez o primeiro poeta conhecido, que ao fazer uma travessia do mar, ele colocou um pedido para a tripulação que eu amarrasse no mastro e que todos colocassem cera nos ouvidos para não serem encantados pelas sereias de uma ilha que eles iam passar. Então, ele não colocou cera nos ouvidos e pediu para ouvir e ficou amarrado para não ser motivado a correr atrás das sereias. Então, a sereia é uma espécie de ser mítico, mitológico, que encanta os poetas. e aí, então, na verdade, o livro brinca com essa ideia de fazer um pirão de sereia, do poeta que encontra a sereia, que ele busca um ser humano e encontra um peixe, porque ela é meio peixe e meio ser humano. Então, ele acaba chegando a uma impossibilidade de encontrar um amor naquele ser estranho e aí, ele acaba comendo o peixe e fazendo um pirão. É uma brincadeira com o ser mitológico e que tem a ver com o fato de vivemos aqui diante do Oceano Atlântico. Há outro, um outro livro de crônicas que eu também brinquei com o litoral ao dar o título de Siri na Lata, que o Siri também a gente encontra nas areias e Siri na Lata porque é uma espécie de Siri nervoso, porque quando o pescador pega os siris aqui no mangue, os caranguejos, ele coloca dentro de um balde, uma lata, e o Siri fica tenso ali, então, por isso, Siri na Lata. As crônicas foram publicadas em jornal, em impresso, durante oito anos e meio, e aí, depois, então, fiz uma reunião dessas crônicas no livro o Siri na Lata. e logicamente, os textos não são somente pensando o litoral, na verdade, os textos são sobre tudo, sobre livros, sobre filmes, sobre... Até aproveitando essa questão de pensar no litoral, há pouco a gente estava escutando aí, então, a buzina, né, do trem, não sei se é essa realmente o nome dela, mas também te inspira isso, porque quando você está em outro lugar do estado de São Paulo, na... De repente, na cidade mesmo, ali na capital paulista, para a gente ainda é um pouco distante, mas traz também uma lembrança do passado e aqui está pertinho de você. Te inspira? Sim, eu ando muito de bicicleta aqui e especialmente aos domingos, eu pedalo 25 quilômetros, então eu saio aqui do Gonzaga onde eu moro e passo pelo centro e depois vou por todo o cais até a ponta da praia, então eu percorro praticamente, sei lá, 15 quilômetros de porto, então eu... É muito comum ouvir essas locomotivas buzinando, impedindo a circulação de entrada no cais, porque no caminho da ciclovia não há interrupção, mas quem precisa entrar dentro do porto tem o caminho interrompido pelas composições, então a gente ouve as buzinas das locomotivas e ouve também muitas vezes a buzina dos navios, especialmente os de cruzeiro, e quando eles estão chegando, saindo do porto, eles fazem uma festa, buzinam, então a gente ouve também aquele ruído, então a cidade tem essa marca desses sons aí. De madrugada, a gente também, quando diminui os ruídos do trânsito, a gente escuta longínquamente a locomotiva, que a gente está mais perto do porto, mas é audível em todos os lugares da cidade, porque é um som muito forte. Para você, como poeta, escritor, acaba trazendo um pouquinho de inspiração, porque você pensa em romances, despedidas, encontros, reencontros? Sim, esses ruídos da cidade são sempre motivadores, eu ouço desde os tico-ticos brigando pela manhã, até as locomotivas que estão levando cargas, eu já escrevi sobre os containers que ficam passando constantemente aqui, sobre as pessoas que ficam pegando esses navios, eu já brinquei com esses navios de cruzeiro que parecem linguados, eles são brancos e meio achatados como um linguado, um peixe que é muito apreciado no litoral, e então, claro, é um modo de a gente observar e viver tudo o que acontece na cidade e transformar isso em reflexão, em observação, porque o mundo é muito complexo e ativo, as coisas estão acontecendo o tempo todo, então, a gente acaba funcionando como uma antena para perceber coisas e selecioná-las para transformar em textos, em reflexões, em observações de cenas, como você disse, de pessoas partindo, pessoas chegando, trens passando, pessoas tendo que parar diante de uma composição e parar para esperar, as pessoas não estão muito acostumadas a esperar mais, mas às vezes tem que esperar, e aí vão para o celular. Eu queria até destacar aqui nesse pirão de sereia uma parte que fala que as palavras vivem nas mentes daqueles que as usam, mesmo que eles estejam todos dormindo, elas vivem nas suas memórias. Então, acho que entra até um pouquinho daquilo que a gente está falando agora, as memórias, aquilo que a gente vive o dia a dia, mas para quem é poeta, isso fica fervilhando. Mas aqui tem uma citação, que é o que é semiótica, e aqui tem a questão do livro também utilizado. Você faz as pesquisas também em outros tipos de literatura para poder formar o seu livro, até embasar os seus poemas, a sua arte, também nos pensadores, nos pesquisadores? Sim, como eu disse, eu habito uma biblioteca, e essa biblioteca acaba contaminando o livro que eu estou escrevendo. Então, a biblioteca é como um vozerio, a gente está falando de ruídos, os autores estão todos acomodados nas estantes, mas eles estão ali rumorejando. Às vezes, durante uma leitura, eu sou motivado a pegar um desses livros que vai me falar mais pessoalmente. Então, no processo de escrita, sempre aparece algum autor, algum aspecto que interessa mais e aí pode motivar uma escrita ou até buscar uma frase. Eu uso muito as epígrafes no começo dos livros, que são formas de pensar o que está sendo feito também. E esses ditos acabam dialogando com o que estou fazendo. É um diálogo, tanto de mim, que sou leitor, deles, como eles que são escritores e falam para mim. Então, eu uso muito isso, essas reflexões de terceiros que vêm para o livro. Você falou das palavras que habitam as mentes das pessoas, porque eu penso que os seres humanos são muito contaminados e, às vezes, formatados pela sociedade, pelo meio social, pelas instituições que eles frequentam, que eles vivem, igreja, trabalho, tudo isso acaba formatando a vida das pessoas. De forma que elas tenham um determinado modo de se vestir, se é um ambiente de corte, você já sabe que é um juiz, um advogado, pelo modo como ele se veste e assim por diante. E isso acaba formando os hábitos dessa pessoa dentro desse ambiente e assim por diante. Mas, quando você estava lendo sobre essas palavras que habitam as pessoas, eu me recordei de uma outra experiência que eu fiz um pouco antes da pandemia, que também foi um projeto que eu fiz e foi premiado pelo governo do Estado e eu ganhei uma bolsa para escrever um livro. O projeto consistia em durante um período observar os sonhos meus e ouvir sonhos de outras pessoas e transformá-los, fazer uma seleção transformando em relatos. Então, eu escrevi esse livro e fiz várias apresentações aqui na Baixada Santista em um espaço de cultura e foi muito interessante porque as pessoas ficam muito motivadas, elas têm essa indagação de procurar saber o que significam os sonhos. Então, foi assim uma troca interessante que eu pude fazer com os leitores. Você fala dos sonhos, aqueles que a gente tem quando está dormindo ou sonhos, projetos. Sonhos quando se está dormindo. Então, para escrever esse livro, eu tive que fazer um preparo de ter um caderno de anotações do lado da cama, de me colocar em expectativa de que os sonhos que eu tivesse, eu precisava lembrá-los, pelo menos uma parte deles, a gente nunca consegue lembrar de tudo, para anotá-los. Então, a gente coloca, tem uma técnica de colocar a mente mais ou menos atenta para salvar alguma coisa disso. e aí eu fui selecionando aspectos, fatos, e depois fui trabalhando nisso em relatos. Esse livro, eu escrevi, ele reescrevi, três ou quatro vezes, e agora a versão final foi premiada em primeiro lugar por um edital da União Brasileira de Escritores da Paraíba, que vai imprimir o livro através de uma editora de lá. então é um livro que eu estou tirando da gaveta, vai circular finalmente o meu primeiro livro de contos, mas pensados a partir disso, das palavras, dos sonhos que vivem dentro da cabeça das pessoas. Então, são escritas um tanto diferentes, porque não estão muito preocupados em descrever os personagens, a vida, então é mais assim de captar indagações, sentimentos de medo ou de ansiedade ou de descrever situações que não têm sentido algum. Por exemplo, eu me lembro de um caso, de um sonho que eu narrei, de uma pessoa, uma mulher que sonhou que cozinhou sapatos num grande caldeirão. É uma coisa, ninguém pensa em cozinhar um sapato, mas então, no sonho, ela significa isso. Não estou muito preocupado em saber o significado, mas em descrever isso para que as pessoas leiam e tenham elas, as suas sensações e conclusões. Então, o escritor às vezes não necessariamente está preocupado em explicar, mas suscitar reflexão, indagação por parte dos leitores, das pessoas. Então, agora eu estou curioso para saber como vai ser a circulação desse livro que vai ser lançado e tal, porque nós estamos saindo de um período da pandemia que foi muito marcante para as pessoas, um momento de muitos pesadelos. Aqui no Brasil nós perdemos quase um milhão de pessoas por causa da Covid, agora nós já estamos numa outra pandemia de dengue e outras doenças. Então, a gente está sempre o tempo todo mobilizado para se proteger de uma pandemia. Então, pensa-se muito em morte. Então, por isso também que às vezes isso ocupa muito o meu trabalho, porque a gente tem que ter essa clareza de que a gente está vivo, mas nós vamos morrer, que isso acaba. Então, isso é importante, ter essa noção com clareza, todo mundo, para que a gente viva intensamente o momento em que estamos. Porque é esse o momento, é agora, em que estamos vivos e respirando. Então, nós temos que valorizar muito esse momento. E é isso. E daí, um dos momentos também que a gente vive é a preocupação com o meio ambiente. Daí você pegou, transformou alguns livros pensando também sobre isso, que trabalham aqui a reciclagem. O conteúdo deles também tem a ver com a reciclagem ou é mais o formato utilizado? É, o conteúdo não necessariamente, porque, na verdade, os livros são veículos de reflexões. Então, não necessariamente precisa ter esse vínculo com a reciclagem. Mas aí, eu vou explicar um pouquinho como isso surgiu. Quando eu ganhei o prêmio de editar a revista Babel para o Ministério da Cultura, uma coisa que me incomodou muito foi a quantidade de recursos. As revistas saíam luxuosamente publicadas, papel coché de brilhante, fotos coloridíssimas, do que quiséssemos saía na revista, porque, realmente, foi um projeto com muitos recursos e produção editorial. Então, eu sempre trabalhei no campo da precariedade, não como uma opção, mas como um campo de reflexão, de pensar o precário, porque o precário está muito associado com a existência humana. e aí, então, me incomodou um pouco ter tantos recursos gráficos e de papel e tudo, aí eu pensei, preciso criar uma coisa que faça crítica a isso. Então, como eu estava trabalhando com uma entidade aqui de São Vicente, que trabalhava com jovens, crianças em risco social, a gente interadia com eles com as revistas publicadas. Então, eu criei esse projeto de editar esse selo cartoneiro inspirado num movimento que foi criado na Argentina e que veio para o Brasil através de um outro selo do Cineacatadora, que esteve na Bienal, quando foi lançado já em dois mil e pouco. Então, eu idealizei a criação desse Sereia Cantadora. Mais uma vez, a Sereia veio e Cantadora porque ela canta e também é cata, é de catadora, brinca com o duplo sentido da palavra. Então, publiquei 35 livros nesse formato, sempre com ajuda inicial lá do Centro Camará, dessa instituição. E aí, os livros são de papelão catado nas ruas ou de catadores que estão reciclando ou nos supermercados e aí pegamos e incorporamos o papelão tal como ele está. Houve casos de pinturas das capas. Esse aqui está negro, mas há capas muito coloridas. Esse aqui tem até o selo, né? Tem a postagem. É, isso passa a ser uma qualidade da capa, uma ilustração. Cada capa, cada livro é diferente, então, por causa disso. e aí a ideia também é de que esse livro é muito barato de fazer e fácil, né? Porque o papelão é fácil de catar, cortar e pintar as capas e o miolo é impresso em xerox, então, grampeado, é fácil de fazer. Então, eu disseminei essa ideia, né? Que o coletivo do Cineacatador já estava fazendo no Brasil e aí eu disseminei aqui na Baixada Santista foram criadas duas outras editoras fazendo isso. Eu viajei para o Peru, fui convidado para ir lançar livros lá e cheguei a dar algumas oficinas sobre esse tipo de livro e lá foram criadas três editoras assim, depois que eu estive lá eles gostaram muito da ideia e eles criaram três editoras que existiam ainda, então, por quê? Porque é fácil de fazer, porque tem essa preocupação de reciclagem, de buscar reaproveitar os meios e poupar a natureza e é simples de fazer, rápido, e as pessoas não precisam esperar que uma editora, que uma gráfica faça o livro, elas mesmas podem fazer. a ideia é essa, faça você mesmo. Então, muita gente conseguiu pegar essa ideia e avançar, e colocar seu trabalho em circulação mais rapidamente, uma vez que não se depende de ninguém para fazer, basta fazer. claro que um livro sempre tem um trabalho profissional importante envolvido, de revisão, de reflexão do conteúdo, de edição, tudo isso, mas nós também fizemos tudo isso, só que de forma simples, e os livros tiveram grande sucesso, fizemos muitas exposições, oficinas, fizemos apresentações, várias apresentações no Sesc, exposição, fiz saraus, estávamos na época do apagão, um dos saraus foi muito marcante porque fizemos a luz de velas, então, foi no teatro lá no Sesc, luzes apagadas e velas acesas nas mesas, foi encantador fazer leituras dos poemas num ambiente assim, então, sempre, tudo está sempre disponível para ser criativo, e assim foi esse trabalho de publicação de livros cartoneiros, e aí, sobre isso ainda é importante que depois eu fui procurado por uma biblioteca de Wisconsin, nos Estados Unidos, que tem uma coleção grande de livros feitos assim do mundo todo, e aí eu enviei uma coleção de 25 títulos até a época que eu tinha publicado, cheguei a 35, mas os 25 primeiros estão nessa biblioteca nos Estados Unidos, nesse acervo, então, tem esse registro histórico numa biblioteca que valoriza o livro num outro formato, porque às vezes as pessoas veem e dizem que isso não é livro, não sei o quê, não entendem, não dão um valor, porque o livro pode adquirir muitas formas, chegar até um e-book, por exemplo, que é na internet, mas ele pode ser assim também, os japoneses faziam em folhas, às vezes um livro tinha como capa duas metades de um bambu e as folhas eram tiras em que eles desenhavam as letras e aí depois eles amarravam, faziam um furo no bambu e na folha e um barbante amarrava e temos um livro, então o livro pode ganhar diferentes formas, né, e aí a experiência de leitura varia conforme a cultura, conforme o o meio, né, para um japonês ele lê ao contrário, também é diferente, então isso também é uma forma de pensar o formato do livro, né. Aí já está para sair então esse livro que vai falar sobre sonhos, vai ser o teu mais recente, mas a cabeça já está borbulhando para o próximo livro, o próximo título já tem aí na cabeça? É, eu sempre me lembro de um escritor que eu conheci, ele já morreu, é um juiz aposentado, ele lá no interior do Paraná, em Paranavaí, ele criou uma grande biblioteca com vários ambientes, em cada um desses ambientes ele tinha uma escrivaninha, e aí todos os dias pela manhã ele se levantava e levava uma garrafa térmica de café e fumava uns charutinhos e ia lá para um desses ambientes, em cada mesa ele tinha um livro que ele estava escrevendo, então ele tinha lá, sei lá, umas seis mesas dentro daquela biblioteca grande dele e aí conforme o humor dele variasse ele ia para um daqueles projetos, ou se cansava ia para outra mesa, é, logicamente é impensável ter um ambiente tão grande com tantas mesas, então eu trabalho em vários projetos porque tem livros com temas diferentes, então não é uma coisa só, aí eu tenho no computador várias pastas que eu vou trabalhando e quando chega a um ponto em que eu acho que está de bom tamanho, está bem resolvido, eu parto para a edição, e então tem muitas coisas que estão sendo feitas, ainda não sei quando vai acabar, mas agora essa semana já acertei a edição de mais dois livros de poemas para o segundo semestre, e agora há um outro trabalho que deve começar acho que semana que vem, que é a escrita de um livro com um outro poeta aqui de Santos, no bairro em que eu moro, ele é meu vizinho, a gente mora assim, duas ruas um do outro, a gente pouco se vê, por incrível que pareça, mas a gente se vê muito na internet e de vez em quando a gente nos encontramos, e aí a gente brinca, é isso que tem dois poetas no bairro, então, aí eu fiz um projeto para um edital aqui da prefeitura, e o projeto foi premiado, então vamos escrever um livro sobre os poetas bairristas, e vamos escrever então poemas com senso de humor, descrevendo o bairro que a gente vive, o fato de estar morando perto da Vila Belmiro, do ruído da Vila Belmiro quando tem futebol, das padarias, dos tico-ticos, tudo que está no entorno da gente ali, e a própria brincadeira quanto ao fato de que somos vizinhos e nem nos encontramos, às vezes encontramos na rua quando ele está indo para o cinema ou está voltando, que fica também cada um dentro da sua biblioteca, mas a gente sabe da existência um do outro, então vamos brincar com isso. Então tem sempre muita coisa acontecendo, e tem os outros projetos que eu estou escrevendo, não sei quando vão finalizar, mas sempre tem muita coisa, nunca para porque a mente está sempre ativa, ativada pelas leituras, por essas interações com o público, como estar gravando uma conversa hoje, ou ter participado do Festival Internacional de Poesia, e assim por diante. Então, o meu desafio sempre foi de ter uma vida sensível e reflexiva que eu tenho conseguido através do campo da arte e, sobretudo, na literatura. eu digo no campo da arte porque às vezes eu também penso artisticamente o trabalho que eu estou fazendo, como fazer esses livros aqui artesanais ou pensar uma capa. Por exemplo, a Babel, essa aqui é uma foto de Paranapiacaba. Eu fui lá e fiz um registro fotográfico de Paranapiacaba, que é uma vila que está no alto da serra, e tem um cemitério de trens. Então, eu coloquei nesta capa um trem deteriorado. E aqui dentro da edição ele tem um significado, que é a relação dele com a modernidade, com o modernismo, com as ruínas do modernismo, porque o trem representava, significava muito fortemente a ideia de progresso, de potência, de viagem, de transporte. Hoje, esse sentido já se deteriorou. E aí, quem vai a Paranapiacaba pode ver as máquinas sendo comidas pelo tempo. Então, para mim, a representação ideológica do modernismo estava ali, naquele cemitério de trens. Por isso, a escolha de uma foto de um trem deteriorado para a capa da revista. tudo tem um motivo. Todas as escolhas nunca são aleatórias, pensadas. as capas dos livros não estão aqui, mas é um outro que eu fiz uma reunião de escritas, críticas sobre poesia. E aí, surgiu o problema. O que eu vou colocar nessa capa? Eu tenho uma caixa de ferramentas em casa, eu vou usar isso aqui. Espalhei um monte de parafusos e pregos no chão, botei um martelo em cima, fiz uma foto da capa do livro. Contrapoéticas. Daquele monte de parafusos e pregos representando uma multiplicidade de vozes poéticas e um martelo em cima que é a voz crítica. É uma brincadeira, mas é traduzida em imagem. Então, pensar esteticamente é sempre isso, isso de ter uma fantasia sobre as coisas que não seja apenas o real, ainda que o real esteja o tempo todo presente. Quero agradecer essa nossa conversa, parabenizar por tanto trabalho e dar também, desejar a minha boa sorte para aqueles esses outros que já estão não em gavetas mas ali em arquivos. Priscila, foi um prazer grande também porque é sempre uma oportunidade de pensar o trabalho que está sendo feito, porque quando a gente vai responder alguma coisa, falar sobre nós, estamos também nos colocando em movimento, indagando sobre o significado disso que está sendo feito. então, ainda que possa me dar uma confirmação de que estou no caminho certo na medida em que há esse interesse nesta entrevista, por exemplo, eu tenho isso motiva uma preocupação de superar este limite em que estou para que eu continue indo ainda mais longe e nunca estar satisfeito com o feito, porque sempre se pode fazer mais. Então, muito obrigado pela oportunidade e agradeço a atenção e fico o convite para as pessoas que tiverem acesso a esta conversa de buscar os livros que ali o pensamento está muito mais condensado e provocativo. Ótimo, obrigada. tchau, tchau. tchau, tchau.